Olha, eu conheci o Zuzinho em 89, Zuzinho é o Mário Covas Neto, viu, pra quem não sabe. Eu conheci em 89, na campanha presidencial do Mário Covas, lá no escritório da Rua Estela, o Zuzinho já era um chefão lá, ele sempre esteve muito perto do pai, ele era fundamental em todas as campanhas do pai, e eu era um jovem, um menino, que ia lá responder carta, Mário Covas recebia carta do Brasil inteiro naquela campanha de 89 presidencial, que foi muito bonita. Eu era respondedor de carta e o Zuzinho era meu chefe. Em seguida, nós formamos uma sociedade, eu fui sócio do Zuzinho, por muito tempo, mais de 10 anos, no escritório de advocacia, e convivia com ele de forma diuturna, de forma muito próxima, e o Zuzinho é um daqueles caras que quanto mais você convive, mais você gosta, mais você admira. O Zuzinho é muito sério, muito honesto, ele é muito correto, ele tem um senso de justiça que é difícil encontrar nas pessoas, ele é um sujeito que entende de política, um dos melhores negociadores que eu já vi, e eu sempre achei, ele estudou pra ser parlamentar, ele acompanhava o pai, era importante na vida do pai, do governador Mário Covas, saudoso, um dos maiores homens públicos da história desse país. Eu vi tudo isso, eu acompanhei de perto, e eu queria dar esse testemunho, eu preciso dar esse testemunho. O Zuzinho, ele é um grande cara, e mais do que isso, ele faz a diferença. Eu sou um sujeito que não me arrependi em nada do voto que eu dei na eleição passada pra vereador. 45-0-0-0. Vou repetir esse voto. O Zuzinho fez um grande mandato. Como, pra mim não foi surpresa, mas me orgulhou. Sujeito combativo, indignado, fez uma bela oposição. Foi o cara, um dos caras que fez oposição na Câmara, ao prefeito Haddad, me representou e vai me representar de novo.